Olá amigos que acompanham o Sobralense, bom dia! Estamos na BR-222, na saída de Forquilha em direção a Fortaleza Iralçuba. Acompanhando um acidente, um acidente com danos materiais, ocorrido por volta das 9 horas e 40 minutos aproximadamente. Uma informação de que um caminhão carregado de cimento, veio no sentido Fortaleza Sobral, e de repente o cidadão perdeu o controle, pegou a descer aqui a parede do açude, caindo, portanto, literalmente lá embaixo.